Fala estrategista, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Passei no Revalida. E agora a gente vai falar sobre um tema muito difícil, acho que é uma conversa que eu tive comigo mesmo várias vezes ao longo do ano passado com várias pessoas, é uma dúvida muito comum de como escolher a especialidade. Sim, como escolher a especialidade. Bom, vou falar bem de mim mesmo, que essa série surgiu assim das minhas dúvidas, nessa nova etapa, a meta era fazer medicina, passar no Revalida e aí agora vem, ok, quais são os próximos passos? Fazer residência. Mas e aí, qual especialidade você vai tentar? Dentro da medicina a gente tem inúmeras e muitas vezes, por exemplo, quando criança eu falava que eu queria ser pediatra e foi isso até a minha segunda semana de rotação na pediatria e aí eu falei, cara, isso não é pra mim. Isso, assim, um exemplo bem, sabe? Real, prático. E aí depois eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? A vida inteira eu achei que era pediatria, agora não é. Aí eu comecei, a gente começa a estudar, né, pra residência ali, Revalida. Nossa, psiquiatria é muito legal. Acho que eu vou fazer psiquiatria. Aí depois, nossa, mas eu gosto de clínica. E aí a sua cabeça vira uma bagunça, né? Lógico que tem outras pessoas que são bem decididas, assim, elas já sabem o que elas querem. Mas eu vejo que uma grande parte fica bem indecisa por vários motivos, né? Com certeza. E aí eu queria saber como que foi pra você fazer essa escolha e, tipo, dicas pra gente levar em consideração pra falar, assim, tipo, bater o martelo e falar, não, vou prestar pra isso. Legal. Acho que a primeira coisa, assim, a gente não está falando aqui com as pessoas que têm um sonho desde criança e que entrou na faculdade, saiu da faculdade e continuou com aquele sonho, né? Você tentar mudar isso é pedir pra se frustrar. É, é uma paixão, né? É, uma paixão, tudo bem, tem gente que é assim e eu acho que a maioria das pessoas não são assim. E eu me incluo nessa maioria aí que entrou de cabeça aberta na faculdade, que experimentou diversas coisas, diversas especialidades e rotinas e que foi, fiquei até o final indeciso. E aí vou contar um pouquinho da razão principal da minha indecisão que já é indicativo da primeira dica. Então, eu sempre, desde que eu tive o primeiro contato com a neurologia, a parte básica, eu gostei muito. Neuroanatomia, neurofisiologia, semiologia, gostei muito. Falei, putz, é alguma coisa nisso aqui. E aí, eu acabei tendo mais oportunidades de pesquisa, o departamento é um só, mas acabei tendo mais oportunidades de pesquisa com o meu orientador, que é meu orientador até hoje, do professor Iberval, que é neurocirurgião, e fazendo várias pesquisas sobre neurocirurgia, sobre neurologia, sobre a parte mais básica, a parte mais clínica. E fiquei nessa dúvida aí de saber que, poxa, era neurologia, lato senso, mas se era clínica ou cirúrgica. Não tinha certeza. Teve momentos que eu falei, ah, é cirurgia com certeza. Momentos que eu falei, é clínica com certeza. E aí, o que me ajudou a decidir muito foi, dentro do internato, a rotina. E aí, essa é a primeira dica que eu queria dar e que eu acho que é a mais importante. Tudo na medicina pode ser legal. Sim, tudo. Se você parar para estudar algumas coisas de pediatria, de clínica, de cirurgia, de geórdia, tudo. Medicina é um negócio fascinante. Tudo pode ser legal na teoria. Mas a teoria não vai ser o seu dia a dia. Você vai precisar de uma bagagem teórica enorme, mas para aplicar com frequências diferentes em aspectos diferentes. Então, o que me fez bater o martelo foi depois de passar em rodízios de cirurgia, em que eu entrava em cirurgias longas e falava assim, cara, isso não é para mim. Não quero ficar cinco horas em pé aqui fazendo esse negócio, seis horas. O meu negócio é sentar, é fazer ciência, filosofia, conversar e tal. Não, pô, a galera que adora, né? Fala, meter a mão na massa e tal. Não era tanto a minha vibe. E não adianta você gostar de um negócio da teoria, não ter nenhum contato com aquilo, não saber como é a rotina das pessoas que fazem aquilo. E ir para aquela especialidade, porque você pode se frustrar muito. Então, ah, você quer cardiologia e você adora, sei lá, transplante cardíaco. Mesmo quem faz transplante cardíaco, passa a maior parte do tempo vendo aterosclerose, estatina, doença coronariana. Então, você pode ir se subespecializando em algum momento até chegar a fazer só aquilo. Mas a verdade é que em muito, muito da sua carreira, e na maioria das carreiras, você vai fazer o que é o feijão com arroz daquela especialidade. Sim, o que é mais comum, né? O que é mais comum. E você não pode desgostar daquilo. Então, não tinha como, assim, você fazer uma área cirúrgica querendo, ou gostando só do tempo principal da cirurgia. Você tem que gostar de lavar, de gostar de preparar o paciente, de fazer as incisões, de fechar depois, de tudo que envolve aquilo, entendeu? Não tem como você gostar de uma área clínica, de uma doença específica, ou de uma sub-subespecialidade, e não gostar do feijão com arroz daquela área clínica. Então, a dica mais importante é, você tem que gostar da sua rotina, e não só do tema que você quer fazer a sua residência. Porque gostar do tema é fácil, dá para gostar de tudo. Gostar da rotina, não necessariamente. Sim. Acho que também é importante colocar, né, o que você não faria, o que você percebe assim, nossa, isso não é para mim. De jeito nenhum. É, acho que esclarece bastante, pelo menos, o que eu não vou fazer, eu sei. Exatamente. Algumas, é difícil, às vezes, chegar na decisão final. Mas, se você for descartando, e às vezes até em descartar coisas, você percebe quais aspectos são importantes para você, e que podem te ajudar nas outras. Você fala assim, ah, não gostei de pediatria. Às vezes, se você ficar entrando no porquê você não gosta de pediatria, não quer fazer, você vai descobrir, puxa, mas isso aqui, talvez eu tenha contato também com isso aqui na clínica, ou na psiquiatria, e aí te ajude na escolha posterior. Sim, e acho que para quem gosta de cirurgia já é um pouco mais fácil, né? É, áreas cirúrgicas, a gente tem muito pendor. Uma coisa que, aí vai a segunda dica, principalmente para quem ainda está na graduação, né? Às vezes, na graduação, a gente tem um viés de gostar de coisas que dão muita emoção. Você fala assim, poxa, eu quero ver sangue jorrando, eu quero ver parada, eu quero ver choque. Uma coisa é você estar vendo aquilo ali, enquanto interno, enquanto aluno, vendo de fora, ajudando, outra coisa é você fazer aquilo do seu dia a dia. É ser o responsável, é ser quem controla a parada ali, sabe? A adrenalina cobra, cobra um preço alto, tem gente que ama e tem gente que não gosta. Então, é muito mais fácil você gostar, quando você está no terceiro ano da faculdade, da liga de emergência do que da aula de fisiologia da Nefro. Um negócio é chato, outro negócio que te dá prazer, te dá adrenalina, né? Mas vá ver na prática mesmo, como é a rotina dessa pessoa. Ela faz 24 horas por dia que ela passa fazendo emergências interessantes, 24 horas por dia que ele passa em cirurgias legais, ou como é de fato a rotina daquela pessoa. Vale a pena? Compensa? A mesma coisa, né? A neurologia. É a maior parte do tempo que você passa fazendo um diagnóstico complexo, ou é a maior parte do tempo que você passa tratando enxaqueca? Tratando enxaqueca. Então, se você desgosta daquilo, não tem como você fazer. E aí, a segunda dica, então, resumindo, é não se deixe levar muito por essa questão da adrenalina sem ter vivido aquilo durante um período, entendendo como é a vida daquela pessoa. Sim, acho que deu pra entender bastante. O que mais sobre a especialidade? Bom, às vezes a especialidade é muito levada por contatos, né? Tanto contato assim, dizer, meu pai, minha mãe... E às vezes um professor que te inspira tanto, que você fala, nossa, professor tal é muito bom, eu quero ser isso também. E aí, a terceira dica é que, principalmente em grandes centros universitários, você vai ter uma amostra muito enviesada do que é a prática daquela especialidade. Então, o chefe de grupo de um hospital universitário, provavelmente faz só a subespecialidade dele, mesmo na prática privada dele. Só que ele não representa a maioria das pessoas daquela especialidade, né? Então, é interessante... A terceira dica é, é interessante você conversar com várias pessoas em vários estágios da carreira. Conversar com o residente, conversar com o recém-egresso da residência, com o cara 10 anos, 20 anos de formado, 30 anos de formado no auge da carreira. Porque essas pessoas vão te dar várias visões diferentes que vão acontecer na sua vida em momentos diferentes. Sim, acho que outra dúvida é bem comum a pessoa pensar, ah, eu não sei, por exemplo, quero fazer dermatologia, tem que ter um consultório, vou conseguir trabalho em hospital, tem toda essa questão. Ou, sei lá, quero fazer clínica, mas também quero operar. Sim, é, quero clínica, operar, vou para uma especialidade que tem os dois, oftalmo, otorrino, urologia, que tem um balanço maior, assim, entre clínica e cirurgia. A verdade é que a gente, às vezes, acha que tem que seguir um caminho, escolhendo uma especialidade, você vai ser de um jeito, mas isso é completamente falso. Conheço vários médicos que fizeram especialidade e foram para a indústria farmacêutica, hoje em dia são administradores, CEOs, são diretores. Outros que seguiram por uma especialidade que, a princípio, era cirúrgica, sei lá, urologia, e agora é especialista em andrologia, o que o cara faz é dosar hormônio, tratar a disfunção erétil. Bom, é essencialmente clínico, eventualmente alguma coisa cirúrgica, mas é essencialmente clínico. Ou o cara que fez uma especialidade clínica, sei lá, pneumo, e virou broncoscopista, então hoje passa o dia inteiro fazendo procedimento. São muitos caminhos. Não se deixe levar por estereótipos. Dizem, ah, eu escolhi tal especialidade, eu escolhi dermato, então eu tenho que fazer estética. Não. Eu escolhi cirurgia plástica, então eu tenho que fazer mamoplastia. Não. Eu escolhi cirurgia gasto, então eu tenho que operar. Não necessariamente. Eu escolhi gastroclínica, então eu não posso fazer endoscopia. Não. Tem milhões de caminhos, dentro da parte assistencial e fora da parte assistencial. Então não se deixe levar por estereótipos de especialidades. Acho que deu para esclarecer bastante. E como você falou no início, é uma conversa que a gente tem que ter com a gente várias vezes, em vários períodos da vida mesmo. Exato. analisar bastante. Se você, uma coisa preocupante, eu diria que é preocupante, pode parecer uma solução, mas é preocupante sim. Se você tem um único motivo para escolher uma especialidade, ou se teve um momento em que você fez um clique, isso é preocupante. Porque significa que você está botando muitas expectativas em um só pilar. Então é normal você demorar muito e até depois de escolher, não ter certeza se você escolheu a especialidade certa. Porque isso representa que você fez uma escolha madura. Você entende que tem muitos benefícios e muitos malefícios em cada especialidade. Que tem coisas que você vai gostar mais, outras que você vai gostar menos. Isso provavelmente representa uma decisão mais madura e mais robusta do que se você disser, poxa, eu escolhi por causa disso. Porque eu vi essa cirurgia e me apaixonei e aí eu vou querer fazer isso. Porque eu me lembro de tal paciente. Às vezes tem uma coisa que marca assim, mas não pode ser só isso. Senão a chance é de se frustrar alta. Então a última dica e mensagem é fique tranquilo em não ter certeza. Muita gente não vai ter certeza. E isso faz parte e mostra que foi uma escolha madura. Sim, os caminhos, como você falou, eles não são traçados, não é uma coisa reta, não são traçados ali, não são contínuos, não é uma coisa assim. Não é pré-definido. Exatamente. Você vai poder fazer o seu caminho da sua forma. Exato. E é isso aí, pessoal. Se são esse assunto, especificamente, são muitas, muitas dúvidas. Converse com pessoas da especialidade em vários estágios da carreira. Converse com a gente, se você quiser, a gente tem o maior prazer em responder coisas sobre a vida, sobre a prova. Pode ser pelo Instagram do Estratégia, pelos nossos Instagrams pessoais. A gente está sempre à disposição. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. e obrigado. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho